Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo irão ouvir nesta segunda os policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que participaram da operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no último domingo. A operação, que durou 33 horas, resultou em nove mortes. De acordo com a Polícia Civil, a expectativa é que pelo menos oito agentes da tropa de elite da PM que atuaram na localidade sejam ouvidos. Os depoimentos poderão acontecer também durante esta semana. Entre os mortos, cinco já tinham passagens pela polícia. Os agentes também devem ouvir, além dos policiais, familiares dos mortos. As armas utilizadas pelos militares já foram recolhidas na semana passada. A operação ocorreu após um sargento lotado no Batalhão de São Gonçalo morrer em confronto com traficantes da região no início da manhã do último sábado. E a Prefeitura de Maricá realiza, desde esta segunda até a sexta-feira, a vacinação itinerante contra a Covid-19 no bairro de Itaipuassu. A ação será realizada na praça que abriga a base descentralizada do SAMU, no Barroco, de nove da manhã às quatro da tarde. A estratégia itinerante já passou pelo centro e por Ponta Negra, imunizando mais de duas mil pessoas. Mais de 115 mil pessoas acima de 12 anos, cerca de 81,2% da população estão com as duas doses ou a dose única aplicada. Já com a primeira dose, são 126,7 mil pessoas, ou seja, 89,2%. Maricá disponibiliza a segunda dose, a dose de reforço, para pessoas com 18 anos ou mais que tenham completado o ciclo vacinal há cinco meses, além da repescagem com a primeira dose para todos acima de 12 anos. A prefeitura ainda irá abrir mais um polo fixo de vacinação na unidade de saúde da família de Ponta Negra. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Até a próxima edição.